Falando ainda sobre eleições 2024, porque eu recebo aqui em nossos estúdios o advogado da Comissão Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, da Sessão de Três Lagoas, porque hoje vamos falar dos direitos e deveres do advogado Edmilson Romanini. Bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Israel. Eu que agradeço o convite, tá? Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Totó. Bom dia. Edmilson, é um assunto muito amplo, porque nós temos de um lado os candidatos e também nós temos os eleitores. E cada um desses personagens tem os seus direitos e também tem os seus deveres. É isso. Certo. Antes de começar, só pensando na matéria anterior, os mesários, tá? Se acontecer de algum mesário não puder participar, algum convocado, ele pode se dirigir à justiça eleitoral e pedir a dispensa, tá? Claro que motivado. Isso é um caso que a gente trabalhou um tempinho atrás, que uma pessoa conhecida não podia trabalhar nesse período, tá? Mas só deixando a informação também. Muito bem. Sim, Israel. Nesse período a gente tem deveres pra todo mundo, tá? Desde o ente público, que agora até essa aula do iniciou o período de vedação das publicidades institucionais. Nós temos direito, nós temos deveres dos candidatos. A gente tá no período de pré-campanha, eles têm que respeitar algumas coisas importantes que são trazidas pelas resoluções, inclusive pelo cidadão. Nesse momento, o cidadão, o eleitor, ele já é passível de algumas sanções, tá? Inclusive na questão da divulgação de fake news e tudo mais. Então, a gente tá num período crítico, onde todo mundo tem direitos e deveres. Você falou uma coisa do fake news e neste ano a situação fica ainda mais agravante ainda com a questão da inteligência artificial, né? Que também vai, com certeza, vai atuar muito nessa período de campanha. Sim, com certeza. Já começou, principalmente na campanha para presidente de 22, né? A fake news, perdão, a inteligência artificial, ela inclusive agora está normatizada numa resolução do TSE. E ela tem os dois lados. Ela tem a utilização durante a campanha, nas peças publicitárias da campanha, que agora ela é permitida, tá? Mediante que o candidato ele siga certos quesitos que basicamente se resumem à informação do cidadão de que aquela peça publicitária é produzida por inteligência artificial, mas nós temos o lado ruim também, que são as chamadas de fakes, que elas são proibidas, que o uso delas é proibido, tá? Então, e quando eu falo proibido, eu tô falando tanto na campanha, pelo próprio candidato, na campanha eleitoral mesmo, quanto a sua divulgação, propagação pelo cidadão. O cidadão também que vai receber um vídeo manipulado, um áudio manipulado, ele também não pode fazer o compartilhamento, não pode espalhar essa situação. Muito bem. Vamos falar da parte dos candidatos, os pré-candidatos, né? Tem esse termo que precisa ser utilizado, pré-candidato. Sim. O que eles já podem estar articulando? Eles já podem se reunir com suas comissões, com o povo, pra divulgar seus trabalhos, ou ainda não? Sim. Com cautela. O que vai diferenciar o pré-candidato do candidato é o pedido de voto. E aí a gente pode pensar no pedido de voto, tanto explícito quanto implícito, que o TSE vem chamar de palavras mágicas. É quando você não pede exatamente vote em mim, mas você utiliza de vocábulos, frases que vão falar que você quer o voto daquela pessoa. O pré-candidato, nesse momento da pré-candidatura, ele não só pode como ele deve. Isso é saudável pra democracia. Se colocar como pré-candidato, explicar as suas ideias, explicar projetos, coisas que ele pretende fazer, divulgar quem ele é, se mostrar conhecido. O que ele não vai poder é, de fato, pedir votos. Inclusive, um dado interessante, a partir desse ano, é permitido o impulsionamento de conteúdos pelos pré-candidatos. É uma inovação pra esse ano. Então, na pré-candidatura, nesse momento agora, o pré-candidato pode, inclusive, impulsionar conteúdos, claro que seguindo as normativas do TSE. Agora, o TSE, ele está de olho, realmente, em tudo que se acontece nesse momento de pré-campanha eleitoral? Não só o TSE, mas o Ministério Público e os outros partidos também. É uma coisa importante, de que todo mundo tenha ciência disso, de que tudo o que um candidato fizer, ele vai passar pelo escrutínio de muita gente. Inclusive, dos seus opositores. Então, não somente o TSE. O papel do TSE, basicamente, é regular com as resoluções e julgar, através, no caso, das zonas eleitorais. Mas o Ministério Público também está sempre de olho, sempre recebendo notificações, recebendo denúncias e também os próprios opositores. Então, é um momento, assim, onde tem vários olhos, né? O que define uma propaganda irregular? Às vezes, uma divulgação que parece ser inocente, mas o que configura? Israel, aí são vários quesitos, tá? Existem meios que eles são sabidamente proscritos, que é o caso do outdoor. Outdoor não pode. Ponto. O impulsionamento. Ele vai ser irregular, ele vai ser ilegal a partir do momento que você não cumpre todos os requisitos. que é, basicamente, ser transparente, os gastos, você informar o eleitor de que aquilo ali é um impulsionamento de característica político, tá? Então, depende muito do tipo de publicidade eleitoral que você estiver falando. Cada um mantém a sua especificidade. E aí, a dica é para que o candidato, ele sempre procure, antes de qualquer tipo de publicidade eleitoral, que ele procure a resolução, procure um corpo jurídico, procure a estratégia jurídica, para, de fato, saber exatamente o que pode e o que não pode. E tudo isso vai estar expresso na resolução 23.610. Mas a gente fala isso na visão do eleitor, do candidato. E quando é o eleitor que faz essa propaganda? Por exemplo, eu, Israel, cidadão, quero promover o meu candidato. Você, Israel, cidadão, pode promover o seu candidato, não tem problema nenhum, tá? Só que você tem que tomar muito cuidado, de fato, com a desinformação. Esse é o ponto-chave para as eleições de 24. Você, Israel, você, cidadão comum, não pode publicar informações falsas, sabidamente, verídicas, tá? Sob pena, inclusive, de multa que inicia ali em 5 mil reais. Isso aconteceu muito na eleição de 22 e, possivelmente, vai acontecer muito mais agora em 24, do compartilhamento de informações em WhatsApp, principalmente em grupos. Várias pessoas foram multadas pelo compartilhamento de conteúdo, normalmente, buscando desfavorecer um candidato opositor. E eram informações, sabidamente, inverídicas e foram julgadas assim. E ficou um pouquinho pesado para quem compartilhou. Então, a dica que eu posso dar é, sempre procure saber, de fato, de onde veio essa informação. Se não tiver um nome de quem está propagando essa informação, no caso, não somente de quem compartilhou, tá? Mas vamos supor que é um vídeo. Se você não souber quem está falando, não conseguir buscar a fonte desse vídeo, assista e não compartilhe, não divulgue. Mas você incentivar a candidatura do seu candidato, você pedir voto para o seu candidato sem problema nenhum, desde que não use informações falsas. Por falar em informações falsas, a gente já falou, inclusive, aqui das fake news. Tivemos essa fase de fake news muito acentuada nas eleições de 2022, como o senhor mesmo disse. E para as eleições de 2024, qual será o foco da análise? Será que vai continuar ainda essa guerra de informação? Até porque o eleitor também viu que não dá em nada. Porque fica aquele jogo de trocas de farpas, não deu, assim, nada em termos do resultado. É claro que cada um foi penalizado. Sim. Então, eu acho que não dá em nada, é um equívoco, tá? 22 foi um momento crucial, principalmente pela polarização. Então, de certa maneira, o DSA teve que agir em certos momentos, buscando conter o que estava acontecendo, mas também permitindo que o jogo político acontecesse. A partir de então, eu acho que o cerco, ele vem, ele vem apertando, tá? Tanto é que essas resoluções foram atualizadas, especificamente com esses conteúdos, evitando a desinformação. Os candidatos, eles vão ser mais severamente punidos. E, com certeza, o cidadão também. Também. Então, o cerco vem apertando, a situação vai piorar para todo mundo nesse sentido. A vigilância vai aumentar e as consequências vão ser maiores, com certeza. E, em Três Lagoas, como o senhor avalia essas eleições? Aqui há poucas ocorrências de crimes eleitorais ou não? Historicamente, do que eu tenho acompanhado, as eleições de Três Lagoas são bem tranquilas, mas por dois fatores interessantes. E eu acho que isso tem que ser nomeado. Os partidos políticos, através dos jurídicos, eles fazem um bom trabalho de conscientização dos candidatos, explicando exatamente o que pode e o que não pode, tratando de maneira correta. E o Ministério Público também faz um bom trabalho de conscientização. Então, por junção dessas duas forças, aqui tem sido tranquilo. E imagino que esse ano continue da mesma maneira. Muito bem. Estou recebendo aqui o advogado Edmilson Romanini, ele que é da Comissão Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, sessão Três Lagoas. Certo? Muito bem. A gente falou muito agora dos candidatos, dos eleitores. No dia da eleição, todo mundo já sabe o que é proibido. Panfletos, os santinhos, boca diurna, injeção de bebida alcoólica. E ainda assim a gente registra alguns pequenos focos, fatos desse sim. Ainda falta conscientização por parte da população? E aí eu digo dos eleitores mesmo, que sabem que é proibido? Eu acho que não. Eu acho que não falta conscientização. Acho que todo mundo sabe exatamente disso, né? Todo mundo sabe o que pode e o que não pode. Até porque o TSE também faz campanhas educativas nesse sentido, e elas vão ser intensificadas a partir de agora. Eu acho que muitas pessoas buscam de fato desobedecer a situação simplesmente porque querem... Um ato infracional mesmo, né? Exatamente, exatamente. Eles acham que não vai dar nada, mas sempre pode ter uma consequência ruim aí pro eleitor. E aí quem paga sempre é o candidato, porque o Santinho tá lá, o nome do candidato, acaba sendo ligado a ele. A investigação vai chegar até ele pra saber quem foi que jogou. Exatamente, exatamente. Muitas vezes o eleitor quer acabar ajudando o candidato e ele vai acabar prejudicando, né? Então o ideal é que no momento das eleições, de fato, seja o mais pacífico possível, que todo mundo exerça o seu direito de voto de maneira pacífica, consciente, sem exaltações, como deve ser, né? Bom, a ordem dos advogados, como o senhor mesmo disse, TSE, Ministério Público, os advogados, vêm acompanhando. Como é que vocês estão na expectativa pra essas eleições, do cumprimento dessas leis, desses direitos e deveres? A OAB tem um compromisso com a democracia e a república. A OAB participa de todo o processo eleitoral, tá? Eu dou um exemplo aqui, a lacração das urnas, dos sistemas eleitorais, ela participa da totalização dos votos, do aditamento das urnas. Inclusive, agora focando na OAB Mato Grosso do Sul, inclusive em Três Lagoas, a gente já produziu conteúdos nesse sentido de conscientização, já produzimos palestras, tiveram eventos relevantes no município e no Estado. Isso tudo buscando as informações, fomentando o debate e tudo mais. Nós esperamos que as eleições ocorram de maneira pacífica. Tranquila. Tranquila, tranquila, né? Pacífica e tranquila, porque a gente sabe do 2022, como o senhor mesmo disse, foi o ápice da polarização. Sim. E até hoje ainda a gente sente ainda, né? Essa questão da polarização e o povo não se conscientizou de que quem paga no final é ele mesmo. Com certeza. A polarização de fato está sendo sentida ainda, né? Nossa, e como? A gente tem que observar o que vai acontecer a partir de agora. Mas eu creio que vai dar uma apaziguada. Porque estamos falando, inclusive, de eleições municipais, né? Então você tem uma pulverização um pouco maior do debate. Sai do foco central que é a Brasília, né? Exatamente. Infelizmente, inclusive, o eleitor fica muito focado em quem é o presidente. A mesma coisa que na campanha municipal, o eleitor fica muito focado em quem vai ser o prefeito. Acaba esquecendo um pouco do vereador, quem vai ser o deputado. Então, acho que quando o debate é pulverizado, a polarização é um pouco menor. Muito bem. Conversei aqui com o Edmilson Romanini, ele que é da Comissão Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, da sessão de Três Lagos. Edmilson, daqui pra frente, iremos te convidar, com mais frequência, pra nós estar falando sobre esse período eleitoral, né? Nós estamos aí já às vésperas, inclusive, os servidores públicos que vão concorrer aí às eleições já tiveram que deixar os seus cargos. Alguns secretários também já estão, não podem mais divulgar os seus trabalhos por conta também do que o TSE pode entender que seja uma propaganda eleitoral. Então, a gente irá te ligar com mais vezes a partir de agora. Sempre disponível, sempre um prazer. Obrigado, Edmilson Romanini, ele que é advogado da Comissão Eleitoral aqui em Três Lagos. Sete horas e quarenta e dois minutos, eu vou pra mais um intervalo. Na sequência, a gente tem mais informação.